E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 50 fatos da moradia da UFMG Sei que vocês são pessoas muito curiosas e por mais que eu dê todas as informações desse planeta Não vai ser o suficiente para acalmar o coraçãozinho ansioso de vocês Então eu resolvi fazer um compilado de coisas sobre a UFMG nesses 50 fatos Mas antes de continuar com os 50 fatos eu quero pedir pra você, você mesmo, você Que tá me assistindo pra se inscrever aqui no canal Porque a gente já tá batendo nada mais, nada menos que 50... 50 não gente, 50 mil Eu recebo isso gente, 50 mil 2 mil inscritos Parece que foi ontem que a gente fez 100 inscritos, olha só como essa família tá grande né Enfim, se você é novo aqui, tá chegando agora, se inscreve por favor pra ajudar Porque esse canal aqui ele é promissor, ele é promissor, ele vai ó, tem futuro Enfim, vamos começar com 50 fatos pra não ficar muito grande esse vídeo A moradia, ela é situada, as três moradias, ela é situada na Avenida Flame É uma avenida conhecida por ser cheia de bares, é um bar do lado do outro, é sério É uma das principais avenidas aqui de Belo Horizonte, eu acho né, tipo é mais famosa assim A moradia, as três, fica pertinho da Lagoa da Pompulha, tipo só seguir o final da Avenida Flame que já tem a Lagoa, é muito tranquila, tipo 5 minutos Vocês veem meu blog, eu sempre vou correr lá, sempre vou fazer exercício lá na Lagoa Existem 3 condomínios da moradia, tem a 1 que fica lá no início da Avenida A 2 que é aqui do lado e a 3 que é essa daqui onde eu estou no momento Cada condomínio tem uma arquitetura diferente, cada moradia tem uma arquitetura diferente Tipo a 1, ela é mais casa, tem um ar mais de casa, sabe, mas é pequeno Também o lado de fora é grande, é espaçoso A 2, ela é um pouco maior que a 1, buguei agora E tem um clima mais de casa, um pouco mais, sabe, aconchegante E aqui a 3, eu pareço um hospício, né gente É tudo branco, é lindo, eu gosto de coisa clean, coisa minimalista e tal E é esse o estilo aqui da 3, né, uma coisa mais clean, mas bem maior Eu acho que é a moradia, é o apartamento maior que tem, é aqui da 3 Aqui na moradia 3 tem... Ai gente, esse barulho, vocês estão escutando esse barulho? Deram pra eu fazer coisa agora, na hora que eu tô gravando o vídeo, inferno Eu vou continuar gravando assim mesmo, sem ficar com barulho, vocês que vai ficar com barulho, enfim Aqui na moradia 3 tem elevador, é a única moradia, é o único condomínio que tem elevador Esse barulho tá me irritando Aqui na moradia da UFMG, quase que eu caí, ninguém divide quarto, tá? Todo mundo aqui tem um quarto individual, vocês sempre me perguntam isso Do nosso próprio cantinho, do nosso próprio espaço Se você for nível 1, você não paga absolutamente nada para ficar aqui na moradia Aqui na moradia 3 tem internet gratuita para os estudantes A internet da UFMG, lá da UFMG, ela pega aqui E agora a internet tá bem melhor, que antes era um pouquinho ruim, mas eles melhoraram a internet por causa do EAD E agora a internet aqui na 3 tá perfeita e a gente nem precisa pagar a internet e nem nada Na na moradia 2 e na moradia 3, quer dizer 1, você precisa pagar a internet, porque os moradores se juntam para botar a internet no apartamento Não, você não precisa levar as suas coisas para casa nas férias Você pode deixar as suas coisas aqui e sim, você pode ficar aqui nas férias, não é obrigado você ir embora para a sua casa Ou na própria quarentena, porque a gente está aqui de quarentena Na moradia, muitos estudantes, muitos estudantes preferiram ficar aqui na moradia durante a quarentena e durante as férias, enfim Os apartamentos, todos os apartamentos de todas as moradias já vêm com eletrodomésticos básicos Máquina de lavar, geladeira, fogão Também vem com móveis básicos, que é cama, mesa do quarto, armário da cozinha, armário do quarto, mesa da sala, sofá da sala Esses móveis básicos assim já vêm na casa Sim, você pode ficar morando aqui na moradia até você se formar Você pode trocar de curso uma vez e continuar aqui na moradia, morando de boa Você não precisa sair, voltar e entrar de novo quando trocar de curso Você pode permanecer aqui normalmente Sim, você pode receber visitas aqui na moradia, no seu quarto E a visita pode ficar até 15 dias E onde vai visita, vai dormir? Vai dormir no seu quarto Você vai comprar um colchão aleatório e vai botar aqui no seu quarto Tem espaço para botar o colchão sim, tá? Eu já vi gente falando isso Tem espaço para botar outro colchão A pessoa pode dormir no chão Pode dormir onde ela quiser Pode dormir na sua cabeça Mas você pode trazer visita Sim, meus queridos Você pode decorar o quarto do jeito que você quiser Você pode desenhar um... Uma cabeça, um sorriso muito bonito na sua parede se você quiser Temos porteiros 24 horas, tá? Porque a gente é protegida Hashtag ela faz a proteção dela A moradia 1 tem salão de festa Tem quadra de futebol, de basquete, etc Tem mesa de sinuca Tem um jardim maravilhoso Aqui na moradia 3 tem mesa de sinuca também Tem mesa de ping pong Tem uma televisão Temos uma televisão Lá na sala de convivência Onde tem um sofazinho Tem livros, prateleira Temos estacionamento para os moradores E para quem trabalha aqui Em todas as moradias Não tem carro Falta o carro para botar no estacionamento Mas beleza Temos nosso próprio ônibus Para nos levar até a moradia São dois ônibus E aí você entra E ele te deixa na porta do seu prédio Dentro da UFMG Mas mordomia que isso, meu querido? Já quem estuda no centro de Belo Horizonte Consegue o transporte O auxílio transporte Para conseguir se locomover Até o centro de Belo Horizonte Aqui na Avenida Fleming Tem diversos ônibus Que te deixam no centro de Belo Horizonte Você sai da moradia Ir para o ponto Pegar o ônibus E tá sossegado Ou seja, uma ótima localização Você pode fumar dentro da sua casa Você pode fazer o que você quiser Você pode usar o que você quiser Dentro da sua casa Claro que vai depender dos moradores Que moram com você Se eles topam Se eles são de boas Sim, para quem ainda tem dúvidas Meninas moram com meninas E meninos moram com meninos São entre 8 a 9 quartos Dependendo do apartamento Não, infelizmente Você não escolhe quem vai morar com você A Flaninha Hum, quero morar com ela Ela bateu com meu santo aqui Ela bateu com meu signo Não vou morar com ela Não é assim não, tá? Existem duas festas oficiais da moradia Que é a festa junina Que acontece em junho E a festa fantasia Que acontece em outubro, novembro Por aí Sim, é vendido álcool Normalmente nessas festas Tá? Não tem a proibição de álcool Nem nada Os alunos mesmo Eles vendem coisas Vendem álcool Vendem bebida Vendem comida Enfim Todo mundo aqui é consciente Ninguém quer doido Esse ano foi criado o Morabloco Que é o bloco da moradia Eu inclusive participei Toquei tamborinho Eu que nem gosto de samba Nem pagode Eu tava lá Tem também os programas De convivência da moradia Tipo comida de apartamento Que todo mundo se reúne Aí faz comida Não sei como funciona Porque eu não vi Tem o Pilates Também que tem aula de Pilates Lá embaixo E é de graça Qualquer um pode participar Tem atendimento médico Dentro da moradia Sim Tem um local aqui Dentro da moradia Você pode ir lá E tem um horário bonitinho Que tem um médico Os dias Que você pode ser atendido Tem psicólogo também Ser atendido por psicólogos Aqui dentro da moradia Né? Doido você não fica E morrendo você também não fica Então tá tudo sob controle Nas três moradias Tem gramados maravilhosos Pra você tomar um sol Pra você tirar foto Gente, é lindo demais Aqui do lado da moradia Tem uma padaria Porém ainda é cara Não recomendo É só um fato Que eu queria colocar mesmo Porém Quem é aqui da moradia Consegue um cartãozinho De desconto Aí você consegue tirar um desconto Mais ou menos de dois reais Eu acho Temos também dois hortifrutes Um desse lado E um desse lado E aí você não precisa andar Pra você ir comprar suas coisas É bem prático Você desce aqui Tem um hortifrute ali E outro hortifrute aqui Tem as coisas muito acessíveis aqui O bairro aqui Onde a moradia É situado Ouro Preto É muito seguro Gente, o bairro aqui É super seguro Tem policiais toda hora andando É um bairro assim, né De classe média alta Então é um bairro seguro Tem que ser um bairro seguro Minha amada Você pode dar festa Dentro do seu apartamento Dentro do seu quarto Dentro do onde você quiser Entendeu? Claro que os moradores Têm que concordar Mas você pode dar festa sim Existem apartamentos direcionados Para pessoas com deficiência E elas ficam situadas No primeiro andar Os quartos Eles são adaptados A casa toda É adaptada Para pessoas deficientes Além dos apartamentos normais Tem as kitnets Que tem kitnet na 1 E kitnet na 2 E é muito fofinho A kitnet da 1 Tem varanda Varanda grande É bem bonitinho Cabe eu acho que até duas pessoas Informação útil Cada apartamento tem dois banheiros Porque o tanto de pessoa Do apartamento Não tem que ter dois banheiros, né? A moradia 3 Tem sistema de aquecimento Por energia solar E aproveitamento da água de chuva Gente, é o máximo isso É sério Mas tudo bem que a gente vai tomar banho E aí a água está gelada E do nada a água fica quente E depois do nada a água fica gelada Aí você toma um susto Mas não é nada tão grave assim não Dá para levar Diferentemente das moradias 2 E da moradia 3 A moradia 1 Tem local de lavanderia coletiva Ou seja, tem um espaço Onde tem as máquinas de lavar E todos os alunos do bloco Eu acho Não sei como funciona Vai lá lavar Nesse espaço de lavanderia Na moradia 2 E na moradia 3 A gente tem a máquina de lavar Na nossa própria No nosso próprio apartamento Em algum momento do dia Especialmente aqui na 3 Eu acho Você vai escutar alguém Tocando violino Ou tocando um violoncelo Um negócio assim Uma flauta Você vai se sentir Num filme daqueles antigos Entendeu? É sério, gente Isso é muito legal Às vezes eu estou aqui Fazendo um DV E começa uma flauta Do além E aí eu fico tipo Cara, que legal, né? Existem os grupos de WhatsApp Da moradia, né? Das moradias Para as pessoas Para os alunos conversarem Decidirem coisas Pedirem coisas também Que os alunos ficam tipo Ah, você tem caixa de fósforo A moradia como um todo Ela tem um clima muito acolhedor Muito tranquilo Não é barulhento Aqui a moradia Você se sente em casa realmente É um lugar muito de boas Para você viver Sobre o apartamento Você e o pessoal da sua casa Podem decorar o apartamento em si Do jeito que vocês quiserem, tá? Vocês podem decorar Podem fazer coisas E por último Você sabe que você vai morar Com diversos estudantes É, assim, assustador Você pensar que você vai ter Que morar com diversas pessoas Com cultura diferente Com jeitos diferentes Mas também é uma coisa Muito, assim De crescimento pessoal Você passar por esses anos Morando com nove pessoas E não ficar doido Isso quer dizer que, mano Sua vida toda Você vai saber lidar Com pessoas no trabalho Saber lidar com pessoas Em qualquer lugar que você estiver Lidar com pessoas Saber lidar com pessoas Eu acho que é o maior aprendizado Que o ser humano pode ter na vida Enfim, gente Foi esse o vídeo Interrompendo o meu próprio vídeo Para um Falar que eu não consegui Completar os 50 fatos Porque eu fui burra E eu acho que eu esqueci De falar alguma coisa Mas enfim, gente Que vale a intenção E dois Eu quero mandar um beijo Para o Pedro Que é o irmão do Rafael Ele me assiste Ele é uma gracinha Então um beijo, Pedro Obrigada por me assistir E é isso, gente Volto para o vídeo Tchau Espero muito Que vocês tenham gostado Espero que não tenha ficado grande Não esqueça de se inscrever Se você gostou desse vídeo Se foi útil para você Porque vai vir muitos vídeos por aí Eu vou falar sobre várias coisas Entendeu? Muitas coisas Então você já se inscreva Já fica ligado Já comenta o que você achou Se você chegou até o final desse vídeo Porque ficou grande Enfim Até o próximo vídeo E Beijos 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 Beijos